Fala meus queridos, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como é que ganhar de 9 a 10 reais por dia, certo? Eu não vou ficar de blá 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 porque muita gente conversa muito e não faz nada E eu quero mostrar Bom, como é que a gente faz? O site se chama Ganhar no Insta, isso mesmo Esse site aqui Ele paga pra você seguir outras pessoas Beleza? O que é que você vai fazer? Você vai entrar nele Eu vou mandar o link pra vocês Vocês vão entrar no link, vão fazer o cadastro de vocês Vocês vão vir aqui Vão adicionar a conta de vocês Aqui ó Vocês podem criar um Insta novo Aqui eles falam como é que você tem que criar o Insta Tudo certinho Aí depois que vocês criarem o Insta Aqui adicionar aqui no sistema deles Tudo certinho, bonitinho Vocês colocam aqui a conta bancária de vocês Certo? Aqui tá a minha Não vou mostrar porque é o financiar, né? Bom Vou mostrar pra vocês Os sacos que eu já fiz Históricos de sacos Isso mesmo Vou mostrar aqui Aqui pessoal Esses aqui Foram dois sacos efetivados Em um Já foi pago também Só que Eles colocaram aqui processando Falta eles atualizarem lá Aí já foi pago esse outro Bom É... Como é que faz pra ganhar? Bom Depois que você fizer o cadastro bonitinho Você vem aqui Realizações Aqui você vai escolher A sua conta do Instagram Certo? No momento A minha conta que está é essa daqui Cadastrada E... Vem aqui Iniciar o sistema O que você vai fazer? Você só vai vir aqui, ó Existar o perfil da pessoa Isso com o seu Instagram Aberto Lá no navegador Não usem o aplicativo do Instagram Vocês tem que entrar pelo navegador No seu Instagram, certo? Aí você vem aqui Seguir a pessoa Depois você vai voltar Você vai voltar Aqui no Instagram E confirmar a ação Fazendo isso O saldo aqui vai subir O saldo de vocês Bom pessoal É isso Quem ficou interessado Ele paga de 3 a 10 dias Mas paga antes Quem ficou interessado É... Só é... Entrar aí no link Certo? E... Ser feliz Vamos ganhar dinheiro Valeu pessoal Muito obrigado 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 Obrigado.